Ajuntai-vos aqui, moças, que eu também me ajuntarei Ajuntai-vos aqui, moças, que eu também me ajuntarei Ajuntai-vos aqui, moças, que eu também me ajuntarei Que vai todo o frio e o céu Aos dois quero voar o empenho São os centros da agricultura Por boi que o terminará A uma certa fundura Por dentro da vila marica Ó o templo, o templo é Ó o templo da agricultura Ó o templo, o templo é O templo é Só contra mim Faça a minha destina Adeus, ai filho de mal Adeus, esposa crida A A